Pessoal forno micro-ondas Brastemp ative esse forno aqui que eu estou mostrando para vocês ligava na fonte de luz nem sinal não ligava o visor aqui não fazia nada levei para consertar pessoal o problema estava no fusível queimou o fusível possivelmente uma queda de luz uma sobrecarga na luz esse processo não dá para fazer em casa pessoal precisa de um profissional ali que saiba né desmagnetizar tem todo um processo ali eu não me animei fazer em casa também né no quando ele abriu ele me falou que a micro chave estava danificada né que teria que ser trocado senão agora dali um mês um mês e pouco então resolvi trocar também a micro chave e o fusível pessoal com a mão de obra eu gastei r$ 130 para arrumar o micro-ondas ok então ligava ali na luz não dava sinal nenhum era a mesma coisa que não ter ligado testei a tomada né botei em outra tomada também nada coloquei um outro aparelho na tomada ali para ver se ligava ligou normal então não era tomada certo pessoal deixa aí nos comentários ficou alguma dúvida aí sobre isso se o seu aí estragou você tá procurando para mandar arrumar certo abraço